Cidade Universitária, as principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária, Cidade Universitária. Ufima realiza compraternizações de fim de ano e ainda, curso de especialização em gestão e assessoria de comunicação tem inscrições abertas. Eu sou Felipe Reis e o Cidade Universitária começa agora. Foi realizado na manhã desta quinta-feira, 19, um café da manhã para celebrar os 20 anos da comunicação do Hospital Universitário. Em outro momento, foi realizado também um café da manhã com o reitor no restaurante universitário. Acompanhe mais detalhes na matéria com Anderson Rodrigues. Fazendo parte das comemorações de fim de ano e selando a união das equipes da nova gestão da Universidade Federal do Maranhão, na liderança do reitor Natalino Salgado, foi realizado na manhã desta quinta-feira, 19, um café da manhã para celebrar os 20 anos da comunicação do Hospital Universitário. E também, na oportunidade, marcou o lançamento da classe hospitalar, espaço voltado para alunos impossibilitados de frequentarem a escola por motivo de internação hospitalar ou atendimento ambulatorial. Com tamanha satisfação de chegar a 20 anos de comunicação da HU, a superintendente do Hospital, Joyce Lages, comentou sobre a importante conquista da expansão do projeto Classe Hospitalar. Atender um direito que um cidadão internado no hospital universitário tem e para ele significa não perder o vínculo da sala de aula enquanto ele estiver no seu processo de assistência à saúde no âmbito do hospital universitário. Então a gente entende que isso é importante não só do ponto de vista do tratamento que está sendo feito, mas como também da reabilitação, do apoio emocional que esse usuário vai ter durante esse atendimento do Hospital Universitário. Luciana Machado, que é chefe da unidade de comunicação da HU, ressaltou o quanto é fundamental ter uma ligação com a sociedade através de uma boa comunicação. O Hospital Universitário é uma instituição pública de referência, muito importante para a sociedade maranhense e a gente está aqui para facilitar, para ser um facilitador dessa relação entre a sociedade, entre o público em geral e o hospital universitário. Com transparência, com responsabilidade, para passar para todo mundo a informação que acontece aqui. E na manhã desta sexta-feira 20, foi celebrado um outro momento. Um café da manhã promovido pelo reitor Natalino Salgado, junto a toda a classe acadêmica promovido no restaurante universitário, aqui na cidade de Dom Delgado. Para Matheus Brandão, aluno do terceiro período do curso de Oceanografia, foi muito válido o momento de estar se confraternizando com os outros alunos, professores e funcionários. Com certeza é muito bom ter esse momento de confraternização, de a gente pegar e trocar ideias sobre as pessoas de outros cursos, saber como a universidade tem tratado a gente também é importante e ótima expectativa para 2020, isso é um bom começo. O reitor da Universidade Federal do Maranhão, Natalino Salgado, destacou o quanto é significativo se confraternizar, se unir, somar. Um café da manhã é mais uma confraternização, mas mais do que isso, uma celebração de união. E que nós vamos aqui passar a mensagem de paz, de união, de fraternidade. Nós temos que aproveitar o período do Natal, esse espírito de Jesus Cristo deixou na Terra. Uma maior mensagem foi o respeito ao ser humano e a fraternidade, a união e querer bem as pessoas. A Universidade Federal, ela é grandiosa, é o maior patrimônio que nós temos do Estado. Anderson Rodrigues para o Cidade Universitária. Fique ligado. Fique ligado. Estão abertas até o dia 24 de janeiro as inscrições para a seleção de vagas remanescentes do curso de especialização em gestão e assessoria de comunicação da UFMA. Ao todo, serão ofertadas 17 vagas destinadas a graduados na área de comunicação, nos cursos de jornalismo, rádio e televisão, relações públicas, cinema, publicidade e propaganda e afins. As inscrições devem ser realizadas no Centro de Ciências Sociais, das 14 às 19 horas, no Departamento de Comunicação Social, aqui na Cidade Universitária Dom Delgado. Para mais informações sobre a seleção ou sobre o curso de especialização, acesse www.ufma.br. Para ouvir esta e outras edições do Cidade Universitária, acesse nosso canal no YouTube, o Rádio Ascom UFMA. O programa de hoje teve coordenação de Marcos Belfort e edição de áudio de Anderson Rodrigues. Eu sou Felipe Reis e o Cidade Universitária de hoje fica por aqui. UFMA, a universidade que a gente quer. Você ouviu Cidade Universitária. Cidade Universitária. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.